Eu bem na verdade estou igual caminhão de minério, bão de ano, mas com a carcaça judiada. Se Deus quiser, a minha faixa etária a partir do dia 23. E a expectativa do governo do estado é até a primeira quinzena de setembro, todo mundo que for adulto já ter levado pelo menos uma, já está imunizado, né? Louvado seja Deus. Carca reportagem. Com o avanço da pandemia, da vacinação em massa e dos treinamentos, os agentes de saúde estão cada vez mais capacitados para imunizar a população. Nos pontos de vacinação, essa cena tem sido cada vez mais comum. Hoje, esperança é o sentimento do Marcos. Aos 58 anos, ele testou positivo para a Covid-19. Foram quase três meses de luta contra a doença. Recuperado, ele veio tomar a primeira dose. Ficaram as sequelas. É horrível. Sofreu muito? Eu não acreditei que eu ia pegar isso aí, mas avisa as pessoas que não pensam que vai pegar, que nem eu, né? Que a gente é muito ignorante, né? O infectologista reforça. Todos os meios já conhecidos de prevenção e a vacinação são os únicos meios de combater a Covid-19. A vacinação é que pode tirar o país desse atoleiro, né? Em que está. Porque se as pessoas forem vacinadas, a gente vai ter uma chance muito maior de controlar a pandemia e a vida voltar ao normal. É uma boa notícia. Nesse domingo, o governo do estado de São Paulo divulgou um novo calendário de vacinação. A Secretaria Estadual de Saúde antecipou em 33 dias as doses da vacina. Portanto, a expectativa é de que, até 15 de setembro, toda a população adulta do estado de São Paulo esteja vacinada contra a Covid-19. A vacina vem regular, não está tendo falta. Sempre que é anunciado um novo público-alvo, pelo menos um dia antes de iniciar o público-alvo, a vacina já está no município. O diretor reforça que as pessoas precisam procurar as 21 unidades de saúde de Bauru para tomar a primeira ou segunda dose. A imunização pode vencer a Covid-19. O estado antecipou 50 anos para quarta-feira, né? E nós já iniciamos, sábado passado, a aplicação das vacinas nas pessoas 55 anos e mais. E agora a gente já continua vacinando e quarta-feira a gente já introduz 50 anos.